Ai, ai, queria fazer tanta coisa, viajar, São Romão, São Francisco, queria pegar um barco, descer o rio e tomar banho de ar, cachoeira, tomar, mas na verdade eu tô deitado agora e só tô pensando se eu trabalho mais ainda ou se eu durmo mais que um durmo direito só depois dos remédios, eu acho que eu vou, já tomei banho, eu acho que eu tenho. Ai, eu não consigo desqueçar, minha cabeça queima, quando ela queima, eu não consigo fazer nada, nada, é a única coisa que eu consigo melhorar, eu não é trabalhando a mente, focando, fazendo música, que é o que eu sei, consigo fazer, quando eu foco a mente, eu esqueço que dói, esqueço que queima, esqueço que eu não faço. Sua lenda? Eu queria, mas eu não consigo mais, não tem jeito, eu não consigo, eu não sei de mais nada, eu não consigo mais nada. Ai, ai, que saco, que saco, tem que ficar doido. O menino foi ver o passarinho, o passarinho na gaiola, quietinho. lá no seu cantinho, ele pegou o passarinho do meu pai, o passarinho campeão, e quando ele pegou o passarinho, o passarinho voou, e no que o passarinho voou, meu pai não tava em casa, e ele ficou preocupado, o que que meu pai vai fazer comigo, com ele, né, quando ele ia chegar, e ele não conseguia de jeito nenhum pegar o passarinho, mas o passarinho só voava mais longe. Então, ele pegou tudo que ele via pela frente, cocô, pedra, é, sei lá, começou a atacar no passarinho, no desespero pro passarinho sair de lá e voltar. mas o passarinho foi pra janela da vizinha, e ele sacou bosta na janela. Ah, meu Deus, foi horrível, mas foi ótimo. E se eu não tomar cuidado comigo, chegar aos 40 anos, eu posso ter diabetes, e se eu não me cuidar, eu tô fudido, gordo, feio, mas... Mãe, 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 mãe é uma mala, mãe, 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 mãe A CIDADE NO BRASIL